Fala galera do YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje no laboratório da Puxa Informática pra mostrar pra vocês a máquina do nosso cliente Eduardo Maia ele comprou uma super configuração máquina realmente muito top que vai provavelmente rodar todos os jogos em 4K vai conseguir rodar em 2.5K tranquilamente com todas as configurações do Mastery e por um bom tempo ele pediu lá no nosso site pra gente mostrar a configuração dele no nosso canal deixa eu mostrar hoje aqui um pouquinho das peças, um pouquinho dos detalhes da configuração dele, um vídeo realmente bem rápido então se você quiser ver a tua máquina aqui também no nosso vídeo aqui mostrando todos os detalhes dela e falando teu nome aí no vídeo, não esqueça de deixar lá nos comentários o número do teu pedido ou mandar no nosso chat lá do Facebook ou mandar no próprio e-mail da Puxa Informática no dúvidas.com.br que a gente vai filmar tua máquina e vai mostrar aqui pra vocês dentro do possível, claro, né? Porque é bastante máquina e não dá tempo da gente fazer todas. Então vamos mostrar a configuração do nosso cliente aí hoje ele montou a máquina com processador de 74790K processador muito top aí com 4 lucros reais e 8 threads no total e vai lembrar que é um processador com K então ele vai ter suporte overclock, ele vai poder aumentar o desempenho aí se ele quiser pôr mais de uma placa de vídeo mais pra frente a gente sabe que a placa-mãe dele suporta então já vamos pra placa-mãe dele aí que é a nossa parceira Gigabyte placa-mãe que ele escolheu uma Z97X UD3H BK placa-mãe muito top realmente aí que suporta até 2S ali suporta um 2A crossfire bem tranquilo então ele pode pôr mais uma placa de vídeo aí se ele quiser mais pra frente fora que é uma placa-mãe da série Black Edition da Gigabyte tá? Quem não sabe aí, é uma placa-mãe que passa por 168 horas mas pelo menos aí em servidores de stress lá realmente sendo muito estressada perceber com várias layers naquele sistema ultra durable da Gigabyte que vocês já conhecem e o sistema de áudio caprichado aí como vocês podem ver ela tem aquela layerzinha de áudio ali separando todos os outros componentes da placa de áudio da placa-mãe pra inibir qualquer tipo de energia estática qualquer tipo de ruído que possa interferir na qualidade de áudio que você possa ter na tua placa-mãe ali memória real que o nosso cliente escolheu foi 2 pentes de 8GB da nossa parceira HyperX são 2 pentes de memória blue, tá? memória modelo Fruity, trabalhando a 1876 MHz então totalizando 16GB aí memória padrão aí, muito bonita dos nossos parceiros da HyperX quem conhece a HyperX aí sabe que memória é realmente de qualidade não vai dar problema pra ele dá pra ele fazer um overclockzinho porque a memória tem um dissipador então dá pra ele fazer uma brincadeira bem legal realmente com essa memória já falando aí da parte do overclock vamos mostrar aí a placa de vídeo dele que é um dos modelos mais tops que a gente tem hoje de GTX 980 Ti no mercado e não deixa de ser a nossa parceira Gigabyte também a placa que ele escolheu é uma GTX 980 Ti G1 Game trabalhando aí com 6GB de memória um modelo super overclock, né? já falo até na caixa dela que é um modelo super overclock tem esse sistema de configuração super caprichado da Gigabyte com direita backplate ali, né? é um modelo aí de cooler que suporta aí até 600W aí ela consegue dissipar até 600W na placa de vídeo e a gente sabe que a 980 Ti tá na faixa de 250W de TDP ali, né? é claro que esse cálculo aí não é feito no consumo real de energia mas sim na quantia que o cooler consegue dissipar então esse modelo específico aqui ele forneceria 250W de dissipação pro cooler esse cooler aqui suporta 600W de dissipação então a gente sabe que tá bem tranquilo realmente fora isso a placa trabalha com 384 bits GDDR5 a placa tá preparada pra 4K, preparada pra 2.5K consegue rodar todos os jogos no máximo aí tranquilamente a gente tem teste no canal vou deixar o link pra vocês dar uma olhada no teste dessa placa de vídeo aqui provavelmente não vai ser o modelo da Gigabyte mas vai ter um modelo bem parecido aí pra vocês pra refrigerar o processador que o nosso cliente escolheu que é o i7 da nossa parceira Intel ele escolheu um water cooler da nossa parceira Corsair tá? O H105 é um radiador de 240mm aí que já conta com duas ventoinhas de fábrica aí ele já vem com duas ventoinhas tem aquele sisteminha da borrachinha que você consegue trocar ele vai você pôr a cor que melhor combina ali junto com o seu sistema e além disso pra caprichar na estética do water cooler ele colocou duas ventoinhas de 120, AF 120 da nossa parceira Corsair também com LED roxo no caso né ficou uma estética ali bem bacana dentro do gabinete deu uma corzinha diferente ali até pra combinar com o LED do gabinete que você consegue controlar ali tá? essas ventoinhas são um modelo Cat Edition então a ventoinha é bem silenciosa aí pra manter como vocês podem ver a máquina tá bem silenciosa fonte de alimentação pra suprir todo esse sistema aí que vocês estão vendo que é uma máquina ultra high end né hoje no mercado aí é uma máquina realmente muito top fonte que ele escolheu uma fonte de 1000 watts G2 da nossa parceira EVGA tá? Uma fonte 80 plus gold como o nome já diz né é uma G2 é uma fonte que é fumo do ar tem todos os cabos destacáveis tá? como vocês podem ver tem uns detalhezinhos no cabo ali todo deslivadinho não é aquele cabo colorido tá? a cor dele é todo vermelho ou preto então fica aquela estética realmente bem bacana é uma fonte gigantesca tá? dentro do gabinete ela fica realmente bem grande cipa muito bem o calor silenciosa e lembrando que tem PFC ativo tá? então você não precisa ligar essa fonte no estabilizador você pode ligar diretamente na tomada se você ligar no estabilizador pode atrapalhar o serviço aí que a fonte faria então pode ligar diretamente na tomada que a máquina vai funcionar tranquilamente o gabinete que o nosso cliente escolheu é da nossa parceira NGST tá? é um Phantom 820 Grand Metal como vocês podem ver é esse gabinete gigantesco super caprichado aqui como vocês podem ver na parte de cima ele tem duas USBs 3.0 tem quatro USBs 2.0 tudo isso na parte de cima ali já diretamente no gabinete a cor dele realmente é bem bonita suporta um tour cooler gigantesco dentro dele tem várias ventrinhas já pré-instaladas na parte da frente ele tem um detalhe bem bacana que é essa abertura aqui então você consegue deixar escondidos os drivers de DVD e coisas desse tipo na hora que você abre você tem acesso ao teu driver de DVD controladora de fã a própria controladora de LED do próprio gabinete você consegue controlar a intensidade do LED a cor que ele tá funcionando ali você tem como apagar o LED acender o LED realmente tem vários presets que você consegue alterar no próprio gabinete ali da cor do LED e já falando aqui de controladoras de fã tá? o nosso cliente escolheu uma Center LX da NGST pra combinar aí com o gabinete tá? uma controladora realmente muito bonita ela fica ali ocupa duas baias na parte da frente ela tem suporte ali até cinco ventoinhas tá? pode ser controlada ali a rotação das cinco ventoinhas e tem cinco sensores de temperatura temperatura tá? temperatura que ela mostra ali na parte da frente você consegue acompanhar a rotação das ventoinhas realmente fica um negócio bem caprichado ali combina bastante com a estética de máquina high-end aí que o nosso cliente Eduardo Maia escolheu se você quiser fazer como o nosso cliente Eduardo Maia montar uma máquina super customizada como essa aqui que você tá vendo aí não esqueça de acessar o nosso sistema de montar o seu PC lá você consegue montar peça por peça escolher do seu jeito a gente tem um sisteminha ali que vai te levando só na compatibilidade certinho você não tem como errar o processador na placa-mãe você vai montar realmente a configuração até o final mesmo as pessoas mais leigas conseguem montar uma máquina realmente muito top no nosso sistema de montar o seu PC e se você tiver alguma dúvida não esqueça de entrar em contato lá com o nosso e-mail tá? duvidas.pichal.com.br que nossos atendentes vão ajudar você lá vão montar a melhor configuração pra você a máquina que tá saindo aqui é o nosso certificado de qualidade da Pichal Informática tá? um certificadinho de qualidade e estabilidade que foi rodar todos os testes Aero64 PCMark 3DMark Cinebench aqui tem todas as pontuações que a máquina obteve pode ser nosso cliente escolheu ainda um Windows 8.1 não tô vendo a caixa dele aqui mas tá em algum lugar ele escolheu um Windows 8.1 versão SL que foi instalado também na máquina dele ali então se você quiser adicionar um Windows que não seja a versão trial que a gente já coloca nas máquinas você pode comprar lá que a gente vai adicionar na máquina aí pra vocês mesma coisa você quer adicionar uma ventoinha quer adicionar um controlador de fã quer adicionar uma coisa específica e você não tem no próprio computador na máquina montada pode adicionar no carrinho que a gente vai montar na máquina pra vocês e mais uma vez aí repetindo se você quiser ver tua máquina aqui no nosso canal não esqueça de pedir aqui no chat pode ser aqui nos comentários do próprio YouTube pode ser no chat do Facebook vai lá no nosso e-mail do dúvidas lá conversa com o nosso atendente lá e manda todo mundo pedido lá que dentro do possível a gente vai mostrar tua máquina aqui então é isso aí pessoal se vocês gostaram do vídeo e gostaram da máquina do Eduardo Maia não esqueça de deixar seu like lá embaixo adicionar esse vídeo favorito compartilha pra todo mundo essa máquina aí se você gostou dela não esqueça de comentar lá embaixo deixa sua opinião lá embaixo o que você mudaria na máquina o que você alteraria então eu acredito que é isso aí pessoal até a próxima